Alcemar, o gato brigando com o cachorro e o dono reclamando. Bota pra gente aí, Barreto. Olha aí, ó. Vai começar agora, imediatamente, o gato brigando com o cachorro e o dono reclamando. Cara! Eita, e agora, meu? Ele vai no falsão, o falsão já incomoda ele. Agora o cachorro, o papagaio e o gato, meu. Isso é legal. O Bervanger sabe fazer isso aí. É a mais diversão. É a mais diversão. O cara entra nesse vídeo na internet e nunca mais sai, né? Se tu abrir esse vídeo ali no Reels que tu não segue e tu vai ir só pra baixo, é só isso que acontece. Obrigado. Obrigado. Obrigado.